Olá meninas, tudo bem? Hoje o vídeo é de comprinhas, eu comprei algumas coisas esses dias no final do mês de abril e resolvi gravar hoje pra vocês, certo? Tava esperando juntar algumas coisas pra poder gravar logo tudo junto então tem comprinhas de maquiagem, roupa e decoração pra casa, eu comprei alguns porta-retratos que eu vou mostrar pra vocês então primeiro eu vou começar com a parte de decoração, eu fui no Ikea, a Ikea é uma loja que tem aqui de decoração então você encontra tudo lá na Ikea, se você quiser decorar sua casa, vai na Ikea, aqui né? eu não sei, eu acho que no Brasil tem em São Paulo, se eu não me engano eu acho que tem em São Paulo mas em Fortaleza eu sei que não tem, bom eu fui lá na Ikea e eu tava querendo comprar umas velas e um porta-velas e eu comprei uma coisa bem simples, eu comprei esses potinhos, esse potinho aqui ó é uma caixinha com 6 potinhos desse, eu acho que foi 1,80, 6 potinhos desse de vidro pra colocar vela e aí eu comprei 6 velas dessa aqui ó, no tamanho médio, certo? essa aqui é de coco e aí eu coloco aqui dentro, então os 6 potinhos foi 1,80, alguma coisa assim e as 6 velas foi 1,80, acho que foi 1,20, 6 velas então esse foi o primeiro eu comprei 3 porta-retratos, 3 tamanhos diferentes comprei um pequeno, 10x15, um 13x18, um médio e comprei esse maior aqui, que é 18x24 esse maior aqui foi, esse maior foi, ai eu não lembro quanto foi mas eu acho que esse maior aqui foi 2,70 esse maior aqui foi 2,70, preto, tem todas as cores esse aqui foi 1,70 gente, eu não sei os preços, mas foi mais ou menos isso 1,70, esse aqui eu comprei prata, então é o médio e esse menorzinho aqui foi 1,50, eu acho 1,30, uma coisa assim então ele é de madeira, preto, e esse é o menorzinho da outra vez que eu fui lá eu comprei esse aqui vermelho, que é o que tá na minha penteadeira que tá com essa minha foto aqui, que eu coloco aqui na minha penteadeira então esse aqui eu comprei da outra vez que eu fui lá e dessa vez eu comprei esses 3 pra colocar na minha mesinha e também de decoração, essa aqui eu comprei na Pound Street eu não sei como é o nome da loja direito esse vaso aqui, eu achei lindo, esse vaso bege ele é de porcelana, foi 4 libras, 3,99 então eu achei lindo esse vaso pra colocar flores e aqui estão as minhas flores eu adoro comprar flores quando eu vou no supermercado então quase toda semana eu compro essas aqui ainda estão bonitinhas então esse aqui foi o vaso que eu comprei a parte de decoração foi isso e agora eu vou mostrar pra vocês eu comprei um comprimido, uma vitamina o nome é Perfectil ela é pra pele, cabelo e unhas então você toma uma por dia eu comprei na Superdrug, tava de promoção de ela é 6,50, eu acho que eu paguei 3,20 então tava pela metade do preço então eu paguei 3,25, 3,24 por aí então essa aqui vem duas cartelinhas dentro da caixinha e ela é pra, essa vitamina aqui é bem conhecida aqui em Londres então eu vou começar a tomar pra ver se as minhas unhas crescem se minha pele melhora de acessórios eu comprei essa tiarinha aqui agora que tá chegando a primavera eu comprei essa tiarinha aqui ela é de crochê e tem essas florzinhas aqui é bem neutra, é rosinha e beige tem um elástico aqui então essa tiarinha eu comprei na Primark eu acho que foi 1,50 então essa tiarinha aqui esse aqui eu já tinha comprado e agora eu vou mostrar pra vocês as maquiagens que eu comprei tô super chateada porque eu comprei um batom que veio quebrado e eu não tô achando a nota eu comprei ontem não tô achando a nota pra ir trocar mas eu vou lá mesmo assim não usei, né? o negócio tá aqui intacto então vamos lá de sombras eu comprei essas duas aqui em pó da Calvin Klein então esse azulzinho aqui é o Blue Streck na 114 deixa eu fazer um swatch aqui pra vocês ó esse azulzinho aqui Blue Streck e esse aqui que eu usei pra fazer o tutorial dessa maquiagem que eu estou usando agora é o Honeymoon é um verdinho meio puxado pro dourado então se o vídeo desse tutorial dessa maquiagem que eu estou usando já estiver indo pro ar eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês assistirem o tutorial dessa maquiagem bem simples pra você usar durante o dia só com esfumado verde nos cílios inferiores então eu deixo o link aqui se já estiver indo pro ar e comprei essas três sombrinhas em Rolon eu tô adorando usar sombrinha em Rolon eu comprei essa preta que é na cor Storm Cloud acho que é assim que fala então ela tem esses brilhinhos aqui lindo então ela é assim em Rolon comprei na Pauline Land essas sombras em Rolon foram uma libras comprei essa dourada aqui que é a Gold Gold Dust então o brilho dessas sombras lindos né sem comentários e esse aqui que é a prata que é a Silver Star que é esse prata aqui então olha o brilho dessas dessas sombras também já mostrei no vídeo de comprinhas do mês de abril foi no começo do mês eu mostrei umas que eu comprei também na Pauline Land da W7 também muito boas de batom eu fui na Kiko tava doida pra experimentar os batons da Kiko e comprei três batons as maquiagens da Kiko são maravilhosas e são bem contas assim não são muito caros cara cada batom desse foi R$3,90 então R$3,90 dá o que R$15,00 eu acho então cada batom desse foi mais ou menos isso R$3,90 a Kiko é uma marca italiana e é muito boa essa marca e eu vou começar o 920 que é a cor que não vai dar pra mostrar pra vocês porque é o que tá quebrado mas ele é um rosa não levanta eu vou lá trocar ver se eles trocam então a embalagem é assim pretinha e vem na caixinha então esse é o 920 é um rosinha lindo com um brilhinho mas tá quebrado esse aqui é o 904 que é esse aqui que eu tô usando ó é um coralzinho lindo eu vou fazer esse swatch vou deixar lá vou fazer uma resenha depois e vou deixar lá no blog certo os swatch então esse é o 904 um coral lindo e esse é o 914 que eu vi num vídeo da Nina Ciclet que ela comprou que ela comprou agora nessa última viagem que ela fez então esse é o 914 que é e eu ela tava usando no vídeo de comprinhas da que ela fez e eu achei lindo essa cor é um vinho meio pro vermelho parece muito eu achei muito parecido com o Rebel da Mac então é esse aqui então eu comprei essas três cores da Kiko pra testar então vamos lá as minhas comprinhas de roupas eu fui na Primark é eu gosto de comprar na Primark então coisas que eu comprei lá desde quando eu cheguei aqui em Londres fazem dois anos e eu ainda uso e ainda funciona e ainda tá bom e lá os preços são muito baratos e você tem que olhar claro tem umas coisas lá que não vale a pena você comprar mesmo por ser barato mas tem outras que eu gosto de comprar lá eu comprei esse short aqui que é um short pra usar com vestido certo ele comprime a barriga e ele é assim então eu tenho dois vestidos longos que eles são um pouquinho transparentes eu tava atrás de um short pra usar então eu comprei esse short aqui foi 4 libras certo e ele é bem o tecido dele parece ser bom então eu comprei esse short então eu comprei duas blusas comprei essa verde que eu tô usando aqui que eu achei lindo agora pra primavera e comprei essa branca do mesmo jeito do mesmo modelo só mudar a cor ó essa branquinha aqui então ela tem a golinha assim a manguinha e ela é toda desenhadinha não sei se vai dar pra vocês verem mas ela é toda desenhadinha e cada uma foi 5 libras então é muito barato assim eu gastei na Primark eu gastei 42 libras e vocês vão ver o que eu trouxe então eu já trouxe esse short duas blusas comprei um sutiã que eu não vou mostrar aqui pra vocês comprei esse sapato que eu achei a minha cara assim não sei se ele vai durar muito mas se ele durar o verão já tá bom demais pelo preço que eu paguei então esse sapato aqui olha de oncinha e como aqui eu não uso mais salto gente eu não sei o que seria da minha vida antigamente sem um salto mas aqui eu não consigo mais usar salto porque a gente anda muito aqui a gente sobe muita escada no metrô então pra usar salto é só se você for sair de carro chegar no local sentar e levantar só pra quando vier embora porque pra andar aqui em Londres de salto é complicado então eu uso muito esses sapatinhos aqui agora no verão então eu comprei esse de oncinha aqui que eu achei a minha cara e ele custou 3 libras 3 libras é o que? 15 reais eu acho não sei quanto é que tá a libra mais ou menos isso então eu achei lindo esse sapato vamos ver se ele vai durar se ele durar ao menos o verão já tá bom demais e comprei duas calças eu tava precisando de calça eu comprei essa aqui ó que é esse jeans mais claro essa aqui é uma boyfriend então ela é assim e ela é rasgada ó ela tem uns detalhezinhos rasgadinhos e ela é dobradinha aqui embaixo então ela fica como ela fica bem no tornozelo ela não fica bem comprida mas eu posso desdobrar e aí ela fica uma calça comprida então ela é assim aqui atrás também tem um detalhezinho rasgadinho no bolso essa calça foi 13 libras e ela é bem o acabamento dela é bem direitinho assim eu olhei tudo e eu adorei tava doida por uma calça assim mais clara e comprei essa mais escura que é uma skin ó ela é mais escura ela tem uma lavagem assim meio esbranquiçada aqui na parte que fica aqui no começo da coxa então é uma calça simples normal mesmo comprida skin só que tem esse detalhe aqui na na perna e essa calça me custou 10 libras dá mais ou menos uns 30 reais eu acho 35 reais então essa escura e a clara foi 13 libras então calça eu não preciso comprar agora pra esse verão mas porque já tenho duas e já tenho as outras que eu já as outras que eu já tenho aqui também então meninas minhas comprinhas foram essas eu espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram dá um curtir e se inscreve no meu canal e fica por dentro de todos os vídeos que eu postar um beijo e até a próxima tchau 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 tchau